A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Essa é a hora e fez piada, fez piada, fez piada na água na terra E já é a hora, já é a hora, já é a hora de rodar a senhora Ei, que eu tenho uma naviá pra você, já saiu rock, man, punk, rock Agora é uma rock, man, não esteja Ei, que eu tenho uma naviá pra você, já saiu rock, man, punk, rock Agora é uma rock, man, não esteja Alegra teu pão, que nesse vai pra frente, mas que ela é tudo de novo Alegra teu pão, que nesse vai pra frente, mas que ela é tudo de novo Olha aqui a gravada Alegra teu pão, que tá bom, vela Alegra teu pão, que no que passa aí Alegra teu pão, que está bom, vela Vem, amor, nem culpar Pois meus olhos vi fazer chorar Me deixa amado atrás de Deus 하니까 o amor é mais afora Pois eu quando sei, que eu querendo A minha chama é o mesmo, venha a palavra no controle A minha chama é o mesmo, a minha chama é o mesmo Vem, amor, nem culpar Amém. 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 Sem bom nascimento. Amém. 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 Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Onde está você? Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você E agora eu quero te dar e te fazer feliz Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Sabes onde estou, pois nada mudou e ainda me despediu de você Todo tempo eu não venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo eu não venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Enquanto o pobre vai sofrer no margem Tô dançando mal e sempre vai sofrer pra ela só E ninguém dá o meu e proibir pra dançar com o coração Paiado e tanto vai ter por ela ria Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Só um pouco de escudo de amor é esse A rebelde e o seu poder se acaba a separação Com a novidade e a galera sem seguir no sangue Paiado e uma fruta de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Todo tempo quando eu venho pra mim e puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de jibu Só um pouco quando eu venho pra dançar com meu vizinho Eu saio amigo Tô tanto, não vejo a minha flor Mas eu sou jovem a minha filha Eu saio amigo Tô tanto, não vejo a minha filha Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não posso te entender Viver tão triste assim Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Não posso te entender Aonde você for, eu quero ir com você Na fotografia Foi se escutar no rádio uma canção Celebra, coração Celebra, coração Celebra, coração Se eu morasse aqui pertinho Aonde você for, eu quero ir com você E mandava um par de cheiro E a dela é em você Veste esse vestido logo, meu Veste antes de ir Veste esse vestido logo, meu Assim, que irá me dar prazer Quando chego no rio, acho que eu vou meter a boca em baixo Ventando no girassol, em casa no beco, chora Ficando cheio na vaga, debaixo não é sol E já sonhando cheio, já é medo de mim Até logo, até mais ver Eu morasse aqui pertinho, no dia Outro dia eu ia viver Bora, Marcos! Outro dia eu ia viver Se eu morasse aqui pertinho, no dia Outro dia eu ia viver E me mandava um par de cheiro, meu Vale, amarei você Veste-se vestido logo, negra Veste-se antes de chover Veste-se vestido logo, minha liga Se pirâmide dá prazer Quando chego no rio, acho que eu vou meter Na mão por baixo, arrancando o girassol Fazendo um belo short, ganho cheio, meu cantor Embaixo não é sol E já sonhando cheio, já é medo de mim Até logo, até mais ver Eu morasse aqui pertinho, no dia Todo dia eu ia viver Eu morasse aqui pertinho, no dia Todo dia eu ia viver Eu morasse aqui Amém. 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 Fica meu coração Ah, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Quando meu pé é de serra Deixa ficar meu coração Ah, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Só foi na mão faltava e foi o chote a noite inteira O chote é bom E se dançar A gente gruda com a boca sem parar Um passo lá E o outro cá Enquanto o fôlego vai tapando Vai gemendo, remexendo Meu dinheiro, rebaixando sem parar Os caras vão nessa forma Ah, que saudade eu tenho Lá no meu pé é de serra Deixa ficar meu coração Ah, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé é de serra Deixa ficar meu coração Ah, que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho tinha tudo que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Só foi na mão faltava e não me choca a noite inteira O chote é bom E se dançar A gente gruda com a boca sem parar Um passo lá E o outro cá Enquanto o fôlego vai tapando Vai gemendo, remexendo Sem parar Riacho do navio Corre pro Pajéu O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Lá, 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 lá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Caia lá no mar No riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu vizinho Fazer minhas caçadas Ver a pega de boi Andar na maquejada Durvia o som de chutar E acordar pra passar Lá, 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 lá Sem raiva e sem nopis É da terra civilizada Sem raiva e sem nopis É da terra civilizada Meu amor, não passa embora Amor, sim E que mais um bocadinho Se você for seu nego, chora Vamos brincar mais um piquinho Quando eu entro numa fada Quero sair, mas não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Quando eu entro numa fada Quando eu entro numa fada Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candinheiro se apagou O safoneiro puxidou E a safonda não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O safoneiro puxidou E a safonda não parou E o forró continuou O safoneiro puxidou O safoneiro puxidou O safoneiro puxidou O safoneiro puxidou Amém. 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 A bateria caiu aqui no show. 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 Por isso eu não quero lembrar Quando partir o meu grande amor Ai, 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 ai Que o meu irmão se canta O meu irmão se derra bem O meu bem, nós temos o meu irmão Que o meu irmão, que o meu irmão Que o meu irmão Que o meu irmão Que o meu irmão Amém. 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 Amém.